Nossa, nossa, assim você não para Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Feliz já, feliz já, assim você não para Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Donça, nossa, assim você não para Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Feliz já, feliz já, assim você não para Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Eu te pego, ai, eu te pego, ai, eu te pego